Você já chorou demais Pode até custar, mas eu vou colher Se o pecado te venceu Você pereceu, mas se libertou Jesus te colocou nos braços Tirou teu cansaço e te restaurou Escuta aqui, ó minha alma Jesus já te deu a paz Já se encatrizou a tua ferida Te deu nova vida ao que você quer mais Escuta aqui, ó minha alma Será que não entendeu Que este mal só quer tua morte Procura ser forte e volta pra Deus Quantas vezes você quis Se sente feliz, mas não conseguiu Em busca do sonho ideal Você se deu mal Jesus já te deu a paz Já se encatrizou a tua ferida Te deu a paz Te deu nova vida ao que você quer mais Escuta aqui, ó minha alma Será que não entendeu Que este mal só quer tua morte Só quer tua morte Procura ser forte e volta pra Deus Você se deu a paz É... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau